pode pegar, achar uma vermelha aqui pra poder pegar, mas olha que legal essa miniatura aqui ó, você pega ela aqui ó, pinta os faróis traseiro, modifica aqui a frente, coloca o logo da Mercedes troca essas rodas, você já consegue aí uma miniatura bem legal pra sua coleção isso aqui dá pra fazer uma miniatura bacana, cara e olha aqui, tem da de ambulância deixa eu ver aqui, tem de ambulância aí galera, mais uma loja, aqui costuma ter aqueles carros da Div Plastic, acho que é isso mesmo né vamos dar uma conferida aqui, se a gente acha o lançamento, o golzinho quadrado galera será que tem? vamos dar uma conferida aqui aqui ó, aqui a gente achou o Fusca né, a gente achou o Fusca, o Fusca tem bastante cara aí ó, é Div Plastic, acho que é isso mesmo, é, acertei aí essa carreta aqui, que bacana hein, essa carreta da Roma Brinquedos né essa tá bem legal hein, gigantesca viu e esse lançamento aqui galera, da Roma Brinquedos se liga aí, hoje só deu carros de bombeiro hein olha essa S10 de bombeiro cara, que loucura hein, tá bem legal hein eu lembro que eu já comprei uma S10 dessa aqui pro Edu, quando ele era menor né Edu manda um salve aí de novo pra galera eu tinha comprado uma branca pro Edu e essa caminhetezinha aqui, ela é bem legal, que ela tem os pneus de plástico ela abre aqui a parte de trás essa aí é chique né, um caminhãozão gigante cara poxa, legal esse lançamento aqui galera ó da Roma Brinquedos carros de serviço aqui de resgate né, melhor dizendo, carros de resgate tem esses outros aqui, mais simplesão esse aqui tá bem legal né uma baita carreta hein cara gigantesca viu muito legal aqui ó, mais da Div Plastics só que aqui a gente tem o Opala e a gente tem Fusca galera Fusca e não achei o golzinho quadrado hein tô atrás do golzinho quadrado, aproveitei pra passar aqui também porque aqui a gente pegou eu não peguei desse Opala ainda não mas eu peguei a Veranei, inclusive galera eu tenho que tirar a Veranei da caixa pra compartilhar com vocês então deixa aí nos comentários se vocês querem ver a Veranei e o projeto que a gente quer fazer com a Veranei a Veranei eu quero transformar ela em uma Veranei da polícia do estado de Minas Gerais na década aí de 80, 90 beleza? aqui galera, miniaturas aqui ó essa aqui eu mostrei pra vocês na outra loja era um caminhão baú em escala 1,43 né e aqui é uma cegonha né então se você coleciona aí em miniaturas em escala 1,43 essa carreira aqui é um prato cheio pra você colocar em cima da sua estante aí em cima do local onde você costuma colocar a sua coleção imagina, pega uma preta dessa aqui e coloca só os carros top aí do cinema em cima hein dá pra colocar 4 carros né aqui, tem uns brinquedos aqui bem legal tem um ônibus desse aqui que eu comprei pro Edu, grandão olha aqui Edu, igual o azul que eu comprei pra você grandão, falando isso Edu tem ele até hoje né tá guardado lá até hoje só quebrou o retrovisor igualzinho aí galera, esses brinquedos aqui é bem legal né olha aqui é bem simplesinho, mas baratinho né quanto custa? 16 conto 17 né praticamente mas dá pra criançada brincar e até falar que chega né aqui o ônibus aqui ó escala 1,43 1,43 também é compatível ali com a carreta né porém ônibus né ônibus aqui dá pra pegar um azulzão desse aqui pra fazer da cometa cara eu sempre pego os ônibus pensando em fazer aí o ônibus da cometa porém galera, eu não tenho acesso os decálculos né eu não tenho acesso aí os adesivos né pra poder fazer porque se eu tivesse acesso se vocês souberem como que eu consigo acesso quem sabe a gente não traz aí um projeto do ônibus da cometa eu sou apaixonado com ônibus da cometa cara olha isso aqui que show olha que show o Edu achou um carro aqui todo diferente esse é todo futurista vamos ver aqui ó aqui a gente tem os ônibus eu também já comprei um ônibus desse aqui pro Edu branquinho igual esse o Edu já ganhou ano natal galera aqui tem umas Sprinter elas são bem simplesonas cara olha aqui bem simplesonas mas se você for olhar o modelo aqui da da miniatura tá muito bem feitinho cara se tratar aí de miniatura bem simples olha aqui olha a gente tem aqui uns traços da porta né a gente tem a sirene né a sirene seria até legal lembra que eu mostrei pra vocês recentemente a miniatura do meu cunhado mostrei uma miniatura escala 1.24 da polícia aqui ó só pegar uma sirene dessa aqui e colocar naquele carro lá vai ficar bem legal né pode pegar achar uma vermelha aqui pra poder pegar mas olha que legal essa miniatura aqui ó você pega ela aqui ó pinta os faróis traseiro modifica aqui a frente coloca logo da Mercedes troca essas rodas você já consegue aí uma miniatura bem legal pra sua coleção isso aqui dá pra fazer uma miniatura bacana cara e olha aqui tem da de ambulância deixa eu ver aqui tem de ambulância tem esse aqui da você pode fazer uma viatura aí da SWAT bem legal esse aqui você pode fazer uma viatura aí de algum um país aí ó que tem essa cor até parecida com essa aqui eu esqueci o nome do país que chama acho que polizia né ah sei lá uma coisa por aí aí ó uma de bombeiro tá bem legal também ó essas miniaturas aqui dá pra fazer um projetinho bem legal cara elas tão muito bem feitinhas galera vai pro mim é só trocar as rodas colocar retrovisor e fazer aí uns detalhes a mais de repente até abrir aqui as portas aqui atrás ó dá pra fazer um projetinho legal você faz um projetinho bacana aí pra sua coleção por apenas 12 quanto caminhãozinho aqui também acho que é legal ó caminhãozinho não carreta olha aqui carreta bem legal bacana bom tá aí galera fica a dica eu acho que depois eu vou vir buscar um desses aqui vou vir buscar uns desses aqui e fazer aí vou pegar esse preto aqui pra fazer um carro da SWAT né Edu o Edu ganhou uma bola um balão né é do seu curso lá aí ó galera dá pra fazer aqui um uma sprinter da SWAT hein cara esse aqui tá bacana dá pra mexer num projeto desse aqui comenta aí galera deixa nos comentários se vocês querem eu quero o golzinho quadrado não achei o golzinho quadrado aqui da Divi Divi Plastic né aí ó não achei eu já achei aqui a Veranei né a Veranei tá bem legal tá bem legal pra fazer o projeto aí da polícia vamos ver se a gente consegue fazer aqui ó deixa eu ver como é que tá o preço aqui opa preço bom hein galera preço bom hein perto da outra loja que a gente mostrou pra vocês eu não cheguei a ver o preço mas olha aqui ó 39 conto hein preço bom lembro que eu comprei as duas que eu comprei a azul e a amarela eu comprei na é na internet né qual o dinossauro aí eu comprei na internet minha irmã que comprou pra mim ó só tem duas hein cara ó só tem duas poxa não trouxe nenhum cartão vou deixar escondido ali deixa essa aqui pra gente fazer outra do Correios aí ó de repente a gente faz até sorteio pra vocês deixa escondido aqui ó essa cinza também tá bacana bem legal tá barato hein tá com preço bom viu eu comprei por 35 há muito tempo atrás né poxa isso aqui tá bem legal cara isso aqui também eu achei bem legal curti vamos ver aqui na outra loja lá eu tinha visto galera mas eu não gravei tinha da polícia é do estado de de Minas Gerais daqui da polícia daqui de Minas também era bem legal mas no lugar que tinha é só tá material escolar agora né bom galera espero que vocês tenham gostado aí dos últimos vídeos mostrando miniaturas de leite das lojas por enquanto é só mostrando mesmo eu quero que vocês deixem aí no comentário qual projeto que vocês querem que eu trago quem assistiu o último vídeo viu que eu tô com os projetos aí em mente e galera eu quero ver se eu acho uma carreta também que eu comprei pro Edu é uma carreta cegonha gigante eu tinha feito um projeto da carreta cegonha pra colocar no caminhão Iveco e eu quero comprar ela eu já vi ela na internet ela não tá tão caro e eu vou deixar a imagem aqui pra vocês aqui no canto beleza eu vou deixar a imagem da carreta eu vou ver se eu compro ela novinha e vamos pegar uma carreta Iveco pra gente poder dar continuidade aquele projeto a galera que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tinha um projeto de transformar a carreta que era do meu filhão do Edu em uma carreta cegonha da Iveco então a gente vai estar fazendo esse projeto aí em breve beleza volta aí então agora é só a gente comprar a carreta que eu mostrei pra vocês aí na imagem e o caminhão Iveco pra gente poder fazer a nossa cegonha Iveco e é isso aí galera olha o fusquinha o fusquinha dá pra pegar um branco pegar um branco aqui pra gente fazer o Reb dá pra fazer o Reb isso que é 53 bom galera deixa aquele like e é isso aí inscreva-se vem fazer parte do nosso canal pra não perder aí os próximos vídeos galera um forte abraço fiquem com Deus e até aqui Du até o próximo vídeo olha que legal isso aqui pega aqui pra mim filho olha que legal cara tem um ciclista e a bike olha que bacana você nem senta na bicicleta é ele não vai sentar na bicicleta ele vai ficar só em pé do lado da bicicleta coloca aí papai e esse aqui sim do jeito que tava coloca aí obrigado bora olha o dinossauro aí ó olha o dinossauro o Rex aqui tá legal hein esse aqui tá bom pra fazer uma customização hein é só pegar ele pintar ele deixar ele no estilão do dinossauro lá do do filme dinossauro do filme mesmo esse aqui tá bacana hein gostei desse aqui olha aqui e esse aqui tá bom pra gente pegar as miniaturas da Jada Toys escala 124 ele vai ficar compatível ele vai ficar compatível com as miniaturas escala 124 hein do filme Jurassic Park bem legal o dinossauro é isso aí fui galera aí galera antes de fechar o vídeo aqui deixa eu mostrar pra vocês essa coleçãozinha aqui ó ó dá pra você fazer aí uma customização né na verdade tirar essas rodas e colocar nos Hot Wheels ó essas rodinhas aqui tá bem legal viu cara olha isso aqui tá bem legal tem os pneus de borracha né vamos ver os modelos que tem aqui deixa eu ver aqui a manetezinha aqui a Hot Wheels tem uma parecida né aqui é tudo igual tudo igual vamos passar pra cá a manete amarela e a verde é a mesma tem esse Ford Mustang aqui com motor exposto né não é o Ford Mustang galera tô brincando tem esse carro de polícia aqui do futuro olha aqui carro de polícia do futuro nem sei se esse aqui é de metal viu cara esse aqui deve ser de plástico hein eu acho que deve ser plástico hein ó carrão de polícia tem outro de polícia aqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês ó o preço aí ó baratinho pra pegar essas rodinhas cara essas rodinhas aqui tá bem legal hein essas rodinhas tá bacana ó ali não tem mais nada tem outro aqui da polícia esse da polícia aqui ó você consegue aproveitar as rodinhas e a sirene a sirene pra colocar em outros carros ó até que tá bonitinho esse carro aqui galera tá bem legalzinho esse carro aqui olha isso aqui galera essa rodinha que bonita hein imagina essa rodinha aqui no Skyline um Nissan Skyline aí da polícia e você colocar essa sirene poxa tá legal hein vou vir buscar hein vou vir buscar um desse aqui pra gente poder aproveitar a sirene esse aqui dá pra aproveitar a sirene não esse aqui não dá esse aqui dá pra aproveitar a sirene ah não nem nem tanto olha essa Ferrari aqui ó a Ferrari a Ferrari tem uma sirene em cima as rodinhas as rodinhas eu achei bacana viu cara as rodinhas eu achei bem legal tem esse outro modelo aqui com a sirene em cima ó esse aqui a sirene lembra aí a sirene dos carros de polícia aqui de do Brasil né do Brasil ó um Porsche aqui galera tem até um Porsche aqui ó aí ó com sirene também todos tem sirene? ué todos tem sirene cara todos eles tem sirene bom galera é repetido no mais um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo ó o pneuzinho de borracha aqui ó olha aí pra montar uns carrinhos escala 1.43 off-road pneuzinho de borracha ó legal hein 10 conto ó você pode pegar aqui os pneuzinhos de borracha colocar aí numa miniatura off-road aí escala 1.32 né é isso aí fui ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau.